Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com The King of Fighters All-Stars Pra gente fazer aqui um segundo capítulo do evento Escuridão Abissal Lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força, não custa nada E vamos lá então, fazer o segundo capítulo Eu já vou aproveitar e montar um time aqui pra eu poder fazer esse evento aqui e poder farmar depois, tá ligado? Então eu já vou pegar algum slot aqui que eu não esteja usando, deixa eu ver Vou pegar esse aqui mesmo Já vou pegar um time aqui Vou pegar aqui o Ace aqui da Pontos Recomendado o He... a Leona também Vou pegar o Mr. Karate e o Ryo, beleza Aqui no Orochi aqui de suporte eu vou colocar a Leona, então acho que ela é recomendada Eu vou trocar também Eu vou trocar também Essa Yuri aqui mesmo E no Ryo Vou colocar Deixa eu trocar aqui E no Ryo, eu vou trocar também E no Ryo, eu vou trocar também É isso aí, vamos fazer com esse time aqui então Eu vou aproveitando e já vou farmando, tá vendo? O bonequinho recomendado ali embaixo, ele já vai dando bônus pra mim Só não tem as cartinhas ainda mais Vamos lá fazer então E no Ryo... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos! Vamo lá, vamo lá, Orochi! Ah, eu cortei a apresentação do boss, velho! É o mesmo dano! Mise! 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 Vamo! 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 Não! É, terminamos aí o evento. vamo! Vou ficando por aqui. Até a próxima! Fui! Amém.